Hoje em dia parece que é meio que um padrão ou uma lei. Todo game de Battle Royale normalmente tem sempre 100 jogadores envolvidos e com sempre um único vencedor. O objetivo de cada um é sempre matar os outros 99 ou apenas sobreviver e ser o último vivo no mapa. Mas olha só, parece que o Fortnite vai estar trazendo algumas mudanças aí chegando no game em breve e olha só, parece que vai aumentar o número de 100 pessoas. Olá meu povo, quem fala com vocês é o Leão da Central e agora a gente vai conferir algumas novidades do Fortnite. Bem, então em uma entrevista com a Playstation Magazine, o senhor Eric Williams, ele que é o líder de design do Fortnite, falou da possibilidade de aumentar o número de jogadores totais nas partidas. Como vocês bem sabem, quase todos os Battle Royales do momento tem o padrão de 100 jogadores no começo do mapa e como sempre só sobra um, o último a sobreviver é o vencedor. E questionaram sobre a possibilidade de aumentar o número de 100 jogadores para 150, 200 ou até ainda mais nos modos de jogos do Fortnite atualmente. E ele teve a seguinte resposta, uma das coisas que estamos falando bastante recentemente é se faria sentido considerar ter mais do que 100 jogadores em um único mapa. Eu acho que existem muitas considerações tecnológicas envolvidas para algo desse tipo e pessoalmente eu adoraria testar um modo de jogo assim. Então basicamente o William já está confirmando aí que ele adoraria testar um modo de jogo e olha, considerando que o Fortnite está sempre trazendo alguns modos de jogos diferentes não é muita loucura imaginar que em breve teríamos um modo caótico com mais de 100 jogadores, não é mesmo? Atualmente você está podendo aí testar o modo 50 vs 50, esse modo de jogo que divide esses 100 jogadores em duas equipes e apenas uma equipe vai vencer. Então você tem táticas totalmente diferentes, você tem dois Battle Bus, você tem duas sessões do mapa e realmente cria situações bem caóticas, é divertido, é ótimo para dar uma variada daquela gameplay padrãozona do Battle Royale. Então com certeza a gente consegue imaginar que talvez um modo de jogo com mais de 100 pessoas não seria uma coisa de outro mundo e poderia sim ser desenvolvido pelos desenvolvedores. Afinal, se o diretor de design do Fortnite já falou que adora a ideia quem seria a gente para pensar ao contrário, não é mesmo? Ele também fala que outros Battle Royales, como por exemplo o PlayerUnknown's Battlegrounds também já trouxeram novos modos de jogo, por exemplo, quando você tem 30 jogadores ele cria 3 equipes de 10. E até o Mavericks Proving Grounds, que é um outro game, Battle Royale também está falando da possibilidade de ter mil jogadores em um único mapa. Então com certeza a gente pode estar esperando novos modos de jogo bizarros chegando no Fortnite é só uma questão de tempo até eles trazerem essas novidades. Recentemente a gente teve a nova quarta temporada chegando tivemos mudanças drásticas no mapa de Fortnite o bendito cometa caiu, mudou todo o jogo mudou, temos novas regiões no mapa temos novos locais de loot temos novas armas chegando, novas skins então com certeza o foco agora da Epic Games está sendo para atualizar o Fortnite de acordo com a nova temporada e deixar o game divertido e engajado. Mas podem ter certeza que em breve teremos novos modos de jogo talvez alguma coisa como por exemplo 50 vs 50 vs 50 ou até 4 equipes de 50 jogadores totalizando 200 a gente pode estar esperando em coisas bem bizarras e cara, fala sério, já pensou mil jogadores no único mapa ia ser loucura então com certeza as cartas já foram jogadas é só uma questão de tempo esse provavelmente seria um modo de jogo que nem esses outros que a gente já falou seriam modos por tempo limitados seriam sezonais então com certeza seria uma oportunidade de brincar com o jogo e trazer coisas que a gente não está vendo o próprio Williams comentou sobre esses modos de jogo de tempo limitado ele disse esses modos de jogo são realmente bem divertidos eles permitem que a gente mude completamente o jogo e quebrem ele para trazer uma experiência totalmente nova que vai virar as cabeças com certeza a gente vai tentar algo diferente em breve portanto fiquem de olho bem, então essas foram as palavras oficiais do diretor de design do Fortnite então eu quero saber a opinião de vocês o que vocês acham de um modo de jogo com mais de 100 jogadores em Fortnite vocês acham que seria divertido? vocês acham que ia dar certo? ou ia ficar talvez um pouco de superlotação a la busão de São Paulo? eu quero saber a opinião de vocês deixem elas aí nos comentários e outra, vocês tem algumas ideias de modos de jogo bizarros também além de mais de 100 jogadores? deixem elas aí nos comentários vamos debater e quem sabe alguém da época acaba lendo e tendo uma ideia, não é mesmo? enfim, meu povo para mais novidades de Fortnite é só ficar de olho aqui na central não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload e nenhuma das lives diárias do canal fechou? para mais do mundo gamer é só ficar de olho aqui na central, meu povo galera, que foi o Lion muito obrigado pela sua atenção e até mais